Muito bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja e se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que ele me ajuda muito. Olha só gente, como que já tá grande, ó, que coisa linda, né? Ah, é muito bonita, né gente? Nossa, é muito bonita, essa daqui é uma chocoense, olha que linda, olha gente, uma espatinha de nada, quase não deu espata, mas os botões, olha como que tá grande, ela sempre me deu só uma, agora dessa vez ela vai me dar duas, ó, tá vendo, ó, uma, duas, belezinha, né? Eita, coisa boa, olha, eu tô vendo aqui, tô achando que a minha orquídea negra, ela vai me dar uma, um botão, olha só gente, deixa eu mostrar aqui, olha que linda, tem um botão grande ali, parece que é dois, é que ela tá longe de mim aqui, é dois mesmo, ai, que linda, olha só, eita, parabéns filhota, parabéns, minha filhota vai, vai dar a luz, que coisa boa, né? Olha como que já tá grande essa aço aqui, gente, ó, que coisa boa, né? Coisa maravilhosa de Deus, porque Deus é muito perfeito, gente, olha só, tá caindo as rosas aqui, mas olha como que tem rosa nesse pé, gente, ó, olha isso, tem muita rosa, ontem à tarde eu tava vendo aqui, nossa, dava a impressão até que era assim, uma rosa pra cada galho, ai, ó, tá caindo tudo, ai, que linda, ai, muito bonita, né, gente, olha que coisa maravilhosa, nossa, coisa linda de Deus, né? Deus é perfeito na sua infinita bondade. A Lu falou que queria ver, a Luciana, a Orquídez, a artesanata falou que queria ver a muda que ela mandou pra mim, olha aqui, Lu, é, ganhei da Luciana, daqui é uma violácea, ó, já tá com brotinho novo, tá vendo, ó, tá com broto novo já, as raízes eu cortei porque tava podre, gente, mas, ó, ela já tá se agarrando aqui, ó, tá vendo, ó, então já, já ela vai emitir mais, mais raízes, se Deus quiser, porque Deus é bom, né? Gente, olha o tamanho dessa haste floral aqui, ó, da minha, olha só, olha isso, gente do céu, estão todas na hora de abrir, todas na hora de abrir, maravilhosa, olha só, já mostrei pra vocês, mas a gente não cansa, né? Olha que coisa linda, minha flor de maio, que espetáculo, minha flor de maio, olha isso, gente, olha que coisa mais linda, bem rosinha, né? Aqui eu coloquei alguma semente pra ver se nasce, olha a outra haste floral ali, ó, é coisa boa de Deus, né? A outra aqui, ó, que eu não tinha visto também, ó, bem aqui, ó, coisa boa, né, gente? Coisa muito boa, elas estão apertadinhas e eu tô tendo, assim, surpresa, porque não tá nem dando pra mim olhar aqui no meio, mas graças a Deus, elas estão muito lindas, aquela vaiã que eu ganhei do meu esposo, como tá bonita, e aqui, gente, que surpresa boa da minha Valkeriana, ó, é, eu falei que ela não tinha cheiro, olha que espetáculo, olha que espetáculo, gente, vê se Deus não é bom, Deus tá aqui, né? Ó, eu falei que ela não tinha cheiro, aí teve, teve comentário lá, brigada, vocês assim, é um anjo na minha vida, né? Aí, é, falou que só ia sentir cheiro depois de três dias, gente, verdade, que cheiro esplendoroso que tá isso aqui, olha que coisa linda, gente, é aquilo que eu falei pra vocês, nunca uma Valkeriana abriu comigo, nunca, 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 olha que coisa linda, que espetáculo, meu Deus do céu, mas eu tô assim, muito, mas muito feliz, feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, olha isso aqui de raiz, gente, ó, olha que coisa linda de Deus, porque Deus é bom, né, gente? Mas é bonita demais, ó, mas é muito bonita, muito bonita mesmo, e ela gostou desse tronquinho de café? Olha que linda, gente do céu, e um perfume, obrigada vocês aí que deixou pra mim, ó, dona Maria, ela só vai, é, exalar o perfume depois de três dias, nossa, tá vendo, gente? Por isso que é bom a gente perguntar, né? A gente não erra por perguntar, porque é aquele negócio, ninguém sabe tudo, que não pode aprender, e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Olha, muito bonita, mas muito bonita, gente, desconsidere esse barulho, que os pedreiros ainda tá aqui, e a gente ainda tá nessa correria, ó, olha que espetáculo, eu amo esse labelo da Valkeriana, é isso aqui que chama atenção em todo mundo, né, gente? Fala a verdade, é isso que chama atenção em todo mundo. Agora, olha esse daqui, eu não canso de olhar ele, ó, olha que caixinho lindo. A outra haste. É uma tolúmia, linda, linda, gente, mas linda, sabe que é linda? É que eu ganhei da Elie, olha aí, Elie, se você estiver vendo, ó, olha que espetáculo. E ali, a amiga dela também tá, ó, ó, tá muito bonita, olha lá, ó, já vai começar a abrir, que linda, né? Olha, gente, esse daqui, eu tirei um cake e plantei, ó, já floriu aqui, já é segunda haste, e eu plantei ano passado, acho que a plaquinha tá no outro, que eu plantei dois vasos, a plaquinha tá no outro. Olha, já é a segunda floração desse cake aqui comigo, olha só, que coisa bonita, né, gente? Como que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito, Deus é maravilhoso com a gente. Aí agora nós vamos descer, eu tô muito feliz com esse aqui, gente, eu plantei esse cataceto aqui, ó. Semana passada, atrasada, já, já saiu já, já saiu já as folhas, lindo demais, nossa senhora. Perfeito, gente, eu estou descendo aqui. E aqui nós vamos ver, mas olha esse lodigese, como que tá bonito, gente. Olha aqui, eu ganhei da minha sogra. Deixa eu ver se é lodigese. É o Lodigese, não é lodigese, não é lodigese, olha como ele tá bonito, olha, olha isso, pessoal. Mas tá lindo, 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 ganhei duas raminhas da minha sogra. Falar nisso, acabei de falar com a minha sogra, gente, ela tá fazendo aniversário hoje, 92 aninhos de vida, que coisa boa. 92 aninhos de vida, gente. Agora vamos aqui pra nossa peça principal. Olha isso, gente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, 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 oito. Ó, olha isso. Olha esse cacho que maravilha de Deus. Ó, daqui é o meu Oncídio Twinko Vermelho. Mais um cacho. Ó, daqui entrelaçou um no outro aqui. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Agora, mais um. Não. É coisa de Deus, gente, é coisa de Deus, é coisa de vida, de amor, de paz, ó. E esse daqui, gente, eu nunca tirei ele daqui. Sabe por quê? Aqui ele só tá com esfagno, desde que eu comprei. Mas ele se dá tão bem aqui, que eu não quis mexer. A orquídea é assim, se você ver que ela tá bem, não mexe, tá? Não mexe, porque você vai se arrepender. Ela pode não se adaptar naquele que você plantou. Então, eu comprei ela, deixa eu ver aqui se eu tenho. Não, não tenho. Mas deve ter uns seis anos que eu tenho ela. Ó, eu nunca tirei ela daqui, pessoal. Nunca. Nunca tirei ela daqui. Olha que coisa linda, ó. Um vaso. Oito hastes florais. Olha que maravilha. Nossa, é uma bênção de Deus. Olha a outra haste floral ali, gente. Ó. Bonito demais esse aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí, a gente junta tudo assim, ó. Dá vontade da gente fazer um buquê e levar pra dentro, né? Mas eu não sou besta nem nada. Olha isso, gente. Ó. Ó. Lindo. Lindo, 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 lindo. Então, pessoal, eu queria mostrar mais um pouquinho das minhas plantinhas pra vocês. Qualquer hora eu vou mostrar lá o meu pergolado pronto. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Lindo, 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 Amém.